Meus irmãos, deixa eu compartilhar algo extraordinário com vocês. Depois de ter viajado 10 horas dentro daquele comboio apertado, que carrega carvão para toda a região, eu estou numa nova região chamada Donto. E aqui eu vim orando 4 dias, estudando o comportamento de muitas crianças, para adquirir a confiança deles, para orar com eles. E hoje sim, Deus preparou esse momento para a gente estarmos orando, fazendo a leitura bíblica com eles. Estão chegando, olha lá. Novas crianças, nós estamos em Dondo, uma nova província, depois de 10 horas de ter viajado dentro daquele comboio, cheio de carvão. Valeu a pena, preparei pão para eles, está ali, um lanche para eles na tarde, sorvete, e aqui eles estão. E daqui a pouco, a leitura bíblica e a salvação na vida deles. 4 dias que eu venho orando por eles, eles não sabiam. Eu vim estudando o comportamento deles, me aproximando deles, exatamente para esse momento. Orar com eles, e expor a eles o texto bíblico, que a Bíblia diz, que até as crianças darão conta a Deus das suas obras, e eles precisam tomar em conhecimento. Estão chegando aqui. Preparei um lanche para eles, é o que precisamos. Jesus usou muito essa estratégia, de alimentá-los o Espírito, mas também alimentar a carne. Brasil, nos ajudem nessa missão. Ficam aí, daqui a pouco eu volto. Estão chegando, não param de chegar, e eu vou orar com eles, e vou falar com eles acerca da salvação. Vou deixar essa imagem bonita. Meus irmãos, eles não param de chegarem, são muitas crianças. Hoje nós iremos falar acerca da salvação para eles. Quatro dias eu vim orando, para que o Espírito Santo trouxesse, olha o tanto de criança. Eles não param de chegar. Eu pedi para comprar mais pão, olha lá Brasil, comprei pão, sorvete, bolinho para eles, para alimentá-los. Jesus usou muito essa estratégia, e aqui na África, eu estou vivendo esse ano, o mesmo período em que Jesus venceu. Precisamos dar comida também, mas daqui a pouco eu começo, olha lá. mandei buscar mais pão no Brasil, vamos orar com eles. Salvador da minha vida, eu reconheço que o Senhor morreu por mim, na cruz do Calvário, e que a partir de hoje, se eu não abrir mão, se eu não abrir mão, do Senhor, eu tenho certeza, que eu terei, que eu terei, o plano, da salvação, da salvação, eterna, diga Espírito Santo, me ajuda, a partir de hoje, a te servir, em Espírito, e em verdade. Então pode aplaudir a Jesus. Glória a Deus! Glória a Deus! Todos, entregaram a vida deles para Jesus. Deus seja louvado, amém? Amém! Obrigado, Brasil, herdar a salvação, e agora eu vou alimentar eles. Deus abençoe todos vocês, estamos ajudando. Olha aqui. Eu completava 15 crianças, eu esperava, o Espírito Santo trouxe mais. Amém! 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 Vamos repartir, pode repartir. Nós vamos ter que repartir, Brasil. Nós vamos precisar repartir os pães, e o sorvete para eles. Mas vai dar para todo mundo. Olha que imagem. Vou me despedindo daqui, com essa imagem mais linda. Eles herdaram o reino dos céus, a salvação. Obrigado, Brasil. Brasil! Agora estamos alimentando todos eles. Estão recebendo os pães, eu comprei sorvete para eles, comprei um outro pastelzinho, para dar um bom lanche. Todos, todos aceitaram a Jesus, eles entenderam o plano da salvação deles. o dia mais feliz da minha vida está sendo hoje. Deus abençoe, Brasil, por todo apoio, todo o trabalho, todos que têm me ajudado nessa missão. Entenda, nós estamos fazendo juntos. Olha o tanto! Nova região, nós estamos em dom do... E Jesus continua salvando aqui, Brasil. Todos eles entenderam o plano da salvação. Olha que imagem linda. Agora é o momento do sorvete para eles. Vamos distribuir já, Brasil. Todos os erros deles, como diz a Bíblia, eles entenderam que chegarão a Deus somente por intermédio de Jesus. E você faz parte desta missão. Glória a Deus, Brasil. Vamos dar oportunidade. Não podemos parar. Olha lá. Todos estão recebendo agora sorvete. Deus abençoe todos vocês. Obrigado pelo apoio. Por isso que a missão, ela está no coração de Deus e precisa estar no nosso. Beijo, Brasil! Beijo, Brasil! Beijo, Brasil! Beijo, Brasil! Beijo, Brasil! Beijo, Brasil!